Como é? Não consigo dar dúvida aqui pra frente Bora? Bora! Bora! Bom dia! Isso tudo é o começo de tudo aí É o que o repórter falou Erra! O pai deixou tudo próprio Tudo o pai deixou próprio Quando a gente fica acertando eles mesmos A gente tem que brigar 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 Com as Eu tava pequeno Agora tá com 3 horas Eu tinha audiência É É rapaz, faz pena olhar pra eles É Estamos olhando pra o passado O meu coronel Antigamente era Já movimentou a economia É 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